Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal Mora na Roça, mais um dia de trabalho aqui na roça aqui Hoje, como outro vídeo passado, não vai ser vídeo de roça, não está trabalhando na roça Resumindo, é e não é pessoal Vocês sabem que a gente comprou o carrinho, vocês sabem que a gente começou a fazer aqui a garagem A nossa garagem, o nosso tanque de guerra O nosso guerreirão está lá, o nosso guerreador está lá na estrada E o que nós estamos fazendo hoje? Vou mostrar para vocês o passo a passo, vou mostrar o que está acontecendo aqui E antes disso aí, eu já peço para vocês já descer aqui embaixo já e deixar seu like já Que é muito importante aqui no canal Mora na Roça o seu like Porque só assim a gente vai estar sabendo que vocês estão gostando desse conteúdo Mas se não estiver gostando também, você pode fazer seu comentário Porque seja muito bem-vindo ao comentário de vocês, beleza? Pessoal, o que vai acontecer? Hoje, eu estou organizando, passando o Skype No último vídeo que vocês viram Vocês prestam atenção que a gente estava armando Levantando aqui a garagem Tem que fazer a garagem, no caso tem que fazer a garagem Porque a garagem é o local onde vai ficar o nosso tanque de guerra O nosso guerreiro de baixo, né? E vamos inventar um nome para colocar no carro Então esse nome a gente vai colocar na comunidade E vocês vão ajudar a escolher esse carro Se vocês já tem uma ideia, é o nome do carro Já faça seu comentário aqui embaixo já Já deixa aqui embaixo Mas a gente vai fazer uma votação lá na comunidade com 3, 4 nomes Para a gente colocar no nosso carro, beleza? Mas eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês realmente como que está E aí o que foi que procedeu daquele de último vídeo para cá, beleza? Então bora para o vídeo Então vamos lá pessoal, gosto de usar essa câmera rolo de peixe aqui Que ela é bem ampla, né? Hoje, naquele vídeo passado, a gente tinha colocado esses caibos por cima Né? Esses caibos, esses daqui Esse aqui, os de cima não Esses daqui, tinha armado, tudinho E a gente falou, no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês Aí o que aconteceu? A gente colocou esse outro caibos por cima A gente conseguiu travar, fazer essas travas aqui Né? Que é onde vai suportar o peso das telhas que está vindo A gente está puxando hoje Que eu vou mostrar para vocês já, já Né? E agora, aquele pedaço ali é onde eu estava medindo para colocar as telhas E agora, hoje, a gente já colocou esse caibos aqui Para a gente vai... Porque a gente vai cobrir, né? Com a ajuda da nossa motosserra, os quarna Está aqui É a motosserra, os quarna Que ajuda bastante Ajuda de furadeira também Está aqui em cima dessas telhas aqui, ó Nós estamos usando essa furadeira Essa furadeira, extensão E aí, galera, o que vai acontecer? Nós vamos estar colocando essas telhas Resumindo aqui, ó Estamos puxando essas telhas aqui no carro, tá? Esse aqui é o estelhão que a gente está puxando Nosso tanque de guerra está ali Igual vocês viram no vídeo passado No vídeo que a gente colocou No primeiro vídeo que a gente colocou aqui no canal Que a gente deu um grau nele Olha aí, ó O carrão está aí Coloquei umas lanternas novas no bichão Olha aí, ó Lanterna nova, fome E nós estamos puxando as telhas ali em cima, gente Não tem como não puxar Né? Porque a gente não tem como Não tem outro jeito de puxar Mas aqui não vai arranhar nada A gente está colocando os tapetes E aí, esse gado que está do lado aqui não é meu Bom que seria Mas não é, gente E então, pessoal O que vai acontecer? Nós vamos estar agora puxando O resto das telhas Para fazer a cobertura ali Lembrando que em breve Em breve vamos estar fazendo a área aqui também Mas o principal agora Vamos estar cobrindo Aqui nossa garagem E vou mostrar para vocês Como vai ficar nesse final desse vídeo Essa garagem, tá? Então vamos lá para o vídeo de hoje Só está apenas começando Então eu já vou pedir novamente Se você é novo por aqui Já deixa seu like Se inscreva no nosso canal Curte e compartilhe E aqui, ó Tem uma mulher aqui que está com muita fome Tem que ajudar, gente Tem que comer, ó Isso é porque nós buscamos só uma viagem de telha, né? Só uma daqui a pouco nós buscamos outra Então tá beleza Eu vou pedir um café também Então, pessoal Vamos lá para o nosso vídeo Serena Ajuda nós, Serena Ajuda nós, Serena Ajuda nós Pessoal Vou mostrar para vocês Como vai ficar tudo por passo a passo Beleza? Pessoal, agora nós vamos aqui buscar o resto das telhas Olha aqui, ó Nós colocamos as telhas aqui em cima do carro Olha para vocês verem aqui, ó As telhas estão aqui em cima Olha aí, ó Mostra aí, Adriana Um pouquinho aí Como é que está as telhas em cima aí Dá para ir de boa Bom, dá para ir de boa, gente A outra que nós levou não foi desse jeito Foi de comprido É, de comprido sim E agora vamos ver essa daí Mas vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Vai indo devagarzinho Só ir devagar aqui e dá certo Não tem nem como eu segurar agora Da outra vez eu segurei E agora não tem como Ele está indo até rápido Eu tinha que correr para acompanhar Porque senão E aí, vai tranquilo aí, não vai? Vai, só eu que vou ir correndo de a pé, né? Não, mas não está correndo não O carro está indo devagar Agora eu corri Você correu? Corri, você andou rápido É maratona, né? Estou aqui Estica as pernas É E aí, galera, beleza? Aqui é eu, Gabriel Ó, gente O pai foi lá no voo buscar as teias E eu estou aqui com vocês Comandando aqui Gravando, olha lá Olha lá Ele está com as teias, galera Está em cima do carro Nós pegamos um carpete Colocou em cima da Do carro Para segurar, né? Aí nós foi e colocamos as teias Olha lá Está vindo agora E eu estou aqui Para perder a casa da vizinha aqui Olha lá, está vindo Solzão está quente hoje, hein, galera É, doido Aí, pessoal Acabei de chegar agora aqui, ó O bichinho é guerreiro game, tá? Que eu vou falar com você Rapaz É, dá uns 300 metros Não, dá uns 200 metros Mais ou menos aqui lá Só que a estrada É meio andulada, assim, ó Então ela Pode descer para lá Nós fizemos testes Com ela virada E nós fizemos testes Agora com ela assim Você achou melhor carregar assim, não foi? Eu achei melhor carregar assim De ver carregar, né? Que a gente carregar Não funciona E é isso aí, pessoal Nós vamos dar uma pausa aqui Para nós mostrar já Colocando a telha para vocês lá Então bora lá Pessoal Comecemos aqui agora Colocar as telhas Pensa no sufoco Você coloca lá No alinhamento lá Aqui embaixo sai fora Mesmo com a ajuda da Adriele A gente às vezes Puxa para lá Puxa para cá Não dá certo Mas o importante O que eu estava pensando, pessoal O importante é que saia a garagem O importante não precisa de ter Pressa para fazer É preciso ter Organizar Levar certinho Colocou a primeira telha no local O resto vai de boa Então o que acontece A gente aqui está tentando Colocar tudo certinho Como que essa garagem Que ela não foi feita no esquadro Então eu tentei só na mesma Na medida da trena E no nível No nível eu coloquei Consegui colocar Mas no esquadro Na questão de usar o esquadro Bater aquela linha A gente não usou Mas eu tenho certeza Que vai sair Pouquíssimo fora Do que é Realmente certo Entendeu? Então vai ficar um pouquinho De erro só Eu vou virar a câmera Para vocês verem Como que está ficando A gente está tentando Se levar da maior forma possível Na calma Para tentar organizar Para sair Essa garagem Do nosso carrinho Para ficar top Pisei Olha gente Olha Soprar aqui Estou deixando a beirada Aqui com 30 centímetros Aqui Colocar uma linha aqui A gente está medindo tudo Na trena Já coloquei esses telhão Né? Agora já medi aqui Já coloquei essas telhas Por cima Agora a gente vai Parafusar Estou com uma furadeira Aqui Já deixando o jeito Eu vou subir lá Parafusar Enquanto a Adriel Vai mexer ele não No rango Na comida Eu vou parafusar Já e deixar no jeito Essas daqui Porque através Dessas daqui Já vou alinhando As outras já Entendeu? Então vamos ver Como é ficar Vou mostrar para vocês Pessoal Que céu lindo Olha Que céu Maravilhoso Como que Deus sabe Fazer as coisas bem feitas Aí pessoal Vou cortar essas pontas Aqui ó Cortar essas pontinhas Tudo certinho E para frente A gente está com um novo projeto Aqui Fazer essa área Aqui na frente Se Deus quiser Fazer uma área aqui Porque está muito feia A frente da casa aqui E aqui nós vamos puxar Mais um pedaço E nessa parte daqui Para trás Vai ser uma dispensa Até lá Nós vamos fechar de tábua aqui E fazer uma dispensa Para nós guardar as ferramentas Aqui é muita coisa gente É só para quem mora na roça Sabe tanto de coisa Que a gente tem Que a gente usa É motosserra É É Enxada Boca de lobo Tudo quanto é ferramenta Você tem que estar Usando Então tem que ter local Para guardar isso Se não fica aquela bagunça Na roça aqui E não é legal Você usar aquela bagunça Todinha E você ficar passando Por cima daquilo Né Então eu vou colocar As telhas aqui Quando eu terminar De colocar as telhas Eu já vou mostrar Para vocês Como ficou Tudo bem galera Agora eu estou subindo Aqui na escala Para mostrar para vocês Como é que funciona Aqui ó Com muito cuidado Eu já parafusei Eu já parafusei Eu já parafusei esses dois Aqui ó Dois parafusos Agora eu estou usando A furadeira aqui Eu vou furar Aqui O sol está de 1800 graus Para lá pessoal Muito quente Vocês imaginam Aqui em cima Agora eu vou furar Outro buraco aqui Para a gente Colocar Esse parafuso Beleza Vou tentar Puxar aqui Gravar para vocês Aí bateu no pau Lá embaixo Lá Agora foi na madeira Agora O que a gente vai fazer A gente faz isso aqui Coloca o parafuso Esse parafuso Com a borracha A gente vê lá Se ele está no buraco certinho E a gente faz isso aqui Uma chavinha Tem que ter paciência Senão não vai Senão a gente não consegue Fazer nada E é desse jeito Que tem que trabalhar Gravar Mostrar para vocês Dá trabalho para a gente fazer Debaixo do sol Que a gente desça Mas A gente Faz com todo amor Para mostrar para vocês Ó Ó E assim vai indo E aqui trava a telha O vento pode chegar aqui E não Não é qualquer ventinho Agora É diferente daquela minha ali Ó Da casa ali Que fizeram Não parafusaram a beirada Eu confiei E aí Ó lá Teve que colocar um pau ali Para pesar Para não acabar de quebrar Vocês estão vendo Pela giteira lá em cima E foi o que aconteceu Então aqui eu tenho que cuidar Porque querendo ou não Desse lado aqui Vem muito vento Né Adrien Dos dois lados Então aqui como Não tem pé de ar Volta né É Não tem pé de ar E aí ó Aqui a gente aperta até Olha que a borracha aqui Ó Estiver bem sentadinha Vocês estão vendo Ó Eu acho que já está bom Porque Depois se a gente precisar Tirar É mais fácil Agora eu parafusar A beirada ali embaixo Vou deixar por último Deixar por último né A gente vem colocando Então pessoal É isso aí Agora a gente vai parar Para almoçar E depois a gente volta Acabando colocar as telhas E alinhando tudinho Valeu Pessoal Agora estão concluindo aqui ó Colocando o último parafuso Desse lado aqui Depois tem que colocar Os parafusos da beirada Debaixo Estou aqui apertando Debaixo de um sol De 1800 graus Muito quente Mas nós estávamos Aproveitando Para adiantar né gente Porque nessa época Agora aqui Na nossa região É o verão Mas também pode dar Chuva de repente Uma chuva forte Chuva contemporal E aí O nosso carrinho Está resguardado né E querendo ou não Também a parede Aqui do Quarta Mela Fica mais Firme Então agora pessoal Ficou mais ou menos assim Como vocês estão vendo Eu vou virar a câmera Para vocês verem melhor E nós só almoçou E voltamos E conseguimos Colocar essas telhas aqui Deu um pouquinho de trabalho Porque são muito pesadas Mas eu vou virar a câmera Para mostrar para vocês Como é que ficou Aí pessoal Tudo fechado já Vou colocar o parafuso Agora naquelas beiradas lá Fora fora Quando o vento Vim de lá para cá Não tirar essas telhas Aqui eu já coloquei Usei uns pedaços de telha Para não pegar A telha inteira E aproveitei ela Então eu vou Vou descer agora Aqui a drela Furadeira Sem esse aqui Você não trabalha Com esse tipo de telha Gente Eu vou mostrar para vocês Como é que vai ficar Tem que ser aqui Da estrada com muito cuidado Gente Olha para vocês aí Como ficou Nossa cobertura E aí Adriane Lembrando que não é profissional Gente Mas ficou bom Ficou bom Ficou ótimo Melhor do que isso Traga Você está doido É Não precisa ser profissional Na verdade Só precisa Basta a gente querer Basta ter coragem Basta ter coragem Querer Senão a gente não faz Olha aí A garajinha do carro em corpo Muito bacana mesmo Não é porque eu fiz não Mas Sobrou os telha aqui ainda Olha lá Três telha que sobrou aqui ainda Olha aí Ficou bem feitinho Eu vou fechar de tábua por aqui Deixar tudo fechadinho Quando fazer a área aqui Nós vamos igualar tudo aqui também Agora eu vou parafusar Essa beirada aqui Deixei 30 centímetros de beiral Para a água cair bem longe Aqui eu vou fechar Se Deus quiser E aqui ele vai estar bem guardado Aqui dentro Tenho certeza que Nem chuva nem sol Agora vamos olhar o bichinho Lembrando Se nós não fôssemos usar Aquelas telhas na área Nós podíamos fechar ali Com as telhas É Também dava Muita gente fecha com a telha Fechar e ficava bom Mas nós vamos ver O que vamos fazer Mas resumindo A história aqui Foi finalizada Foi finalizada Graças a Deus Essa parte aqui Nós vamos ver O que nós vamos fazer agora Resumindo Eu tenho que Terminar ali De parafusar A lateral ali Mas parafusando ali Já termina Eu quero dar uma lavada E também dar uma limpada Dar uma lavada aqui já Já dá um grau E ficou muito bom Agora pode ficar aqui de baixo Apesar que o sol Vem muito desse lado aqui Mas nós Quando terminar mesmo De uma vez Vamos fazer um portão Não agora Vamos fazer um portão aqui Para fechar E ele ficar guardadinho direto Beleza? Pessoal Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no nosso canal Compartilha esse vídeo O vídeo de hoje Foi a nossa garagem A garagem do nosso carrinho Vou deixar na comunidade Alguns nomes aí Para vocês Dar aí Para o nosso carrinho Já tenho um em mente Mas eu vou colocar Uns três, quatro nomes E faz a votação Lá que vocês querem Que seja o nome dele Beleza? A garagem ficou pronta Só deixar o bichão Debaixo agora Que ele vai tomar Nem sol Nem chuva Beleza? Chique na butina Chique na roça Com nós aqui do canal Morando na roça Se você gostou Curte E compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Beleza? Um abração Fica todos com Deus Que é a melhor companhia Que nós temos Um abraço Valeu!